Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Bora falar um pouquinho sobre o LocalWeb aí, que se move literalmente como uma louca, né? Pra lá e pra cá. E aí, nós temos uma matéria da Money Times, tem um fato relevante e importante aí pra hoje também. Então já deixa aquele like, já se inscreve, já compartilha. Por que não? Por que não, né? Se a LocalWeb está fazendo aquisições, adquira o dedo no like aí, dá o like e se inscreva se você não for inscrito. Depois da vinheta a gente começa. E não se esqueça de se inscrever no novo canal, que o link está no primeiro comentário e na descrição. Eu conto com você, tá? Vamos chegar aqui logo a mil inscritos. Hoje sai um vídeo novo neste novo canal aqui sobre Oi. E se você participar, você tem chance de ganhar umas coisinhas lá. Então não esqueça de se inscrever para não perder nada. E aí ativa o sininho lá do novo canal também, tá? Então por que adquirir empresas em vez de construir uma do zero? E para a LocalWeb é tudo questão de tempo. E aí, você pode otimizar seu tempo também sendo membro do canal. Você terá acesso a conteúdo exclusivo, muito mais direcionado. Não são recomendações. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Venha ser membro do Amorou Dinheiro. Botão Seja Membro abaixo do vídeo, tá? Então a LocalWeb ainda não está pronta para deixar sua estratégia de M&As de lado. Ou pelo menos hibernando. Após ali 13 aquisições desde se estrear na Bolsa, uma anunciada na terça-feira. Inclusive, a companhia continuou buscando maneiras de incrementar seu portfólio com soluções voltadas ao varejo digital. O movimento mais recente foi o anúncio da incorporação da Social Miner. Empresa com ferramentas que melhoram as vendas dos clientes no e-commerce. Mas por que essa preferência por M&As? Por que não construir uma empresa do zero? Para Rafael Chamas, o famoso Chamas aí da LocalWeb. CFO ali é tudo uma questão de otimizar o tempo. Com o e-commerce aquecido, é preciso acompanhar a demanda dos clientes e oferecer rapidamente as últimas soluções da indústria. Nossa missão é ajudar a empresa a nascer e prosperar por meio da tecnologia de seu executivo em entrevista para o Money Times. Existe uma infinidade de coisas que vão aparecendo e podem se tornar relevantes muito rápido. Em muitos momentos, o M&A é uma ótima alternativa para fazer uma aceleração da sua oferta sem necessariamente ter todo o período de desenvolvimento de testar um produto do zero. De acordo com o próprio CFO, uma empresa recorre a M&As, aquisições, crescimento inorgânico, quando precisa oferecer uma solução ao mercado e sabe que o tempo de desenvolvimento interno de um investimento não é vantajoso em relação a achar um ativo com todas as qualidades que procura. Claro, o que ele não menciona aqui, e eu também não sou especialista, mas você tem que colocar na balança o tempo de integração da empresa comprada. É claro, olha lá, passo a passo. A Chamas listou quatro condições, falando de uma operação de aquisição bem-sucedida, na opinião dele, é claro. Precisa ter um bom planejamento estratégico, buscar dentro da sua estratégia o perfil de ativo que deseja, e aí características que permitirão ter uma melhor absorção dessa empresa dentro do grupo, justamente focado na integração. Ah, não eram quatro? Cadê o quarto objetivo aqui? Comer o quarto objetivo? Ou não, enumeraram. No caso da LocalWeb, como boa parte da sinergia chega por venda cruzada, a principal dúvida é se o novo ativo se integra facilmente. Olha lá, foi justamente o que eu acabei de falar, né? Olha, me antecipei. É a quarta condição, olha ali, só não está com o número quatro. É a característica cultural. Segundo o Chamas, não adianta trazer uma empresa que não tenha a ver com a cultura do grupo. Isso é verdade. Só que isso também, na minha opinião, cai ali na parte de integração. Vou perder esse ativo rapidamente, completou o CFO. A ideia de que uma empresa com um bom histórico de aquisições é aquela com uma estrutura interna pronta, para isso segue a mesma linha de pensamento do Luiz Mota, fóssil da KPMG. Como o Chamas, Mota também acredita que é preciso ser rápido na hora de expandir suas operações. Para ele, as aquisições viraram uma estratégia de sobrevivência às empresas da pandemia. Tem sempre algum risco de você comprar muita empresa se você não fizer um planejamento de integração das sinergias, mas também tem o risco de você não comprar e o concorrente fazer. Tem essa também. Daqui a pouco ele vem e compra você, por causa do crescimento. E aí, incorporações são exceções. A LocalB vai submeter a proposta de incorporação da Social Miner à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, ainda a ser convocada. Ou seja, não tem data. Chamas diz que a incorporação, apesar de contribuir para a redução de custos operacionais e otimização administrativa da companhia, deve ser encarada como uma grande exceção pelo mercado. E no caso da Social Miner, o CFO deixou claro que a fusão se deve ao fato que a empresa ter uma grande similaridade com as operações do grupo. E a incorporação em si, quando ocorre, é um ponto de exceção. Se eu compro uma empresa com similaridade muito grande, faz sentido uma fusão operacional. A incorporação, apesar de ser clássica no mercado tradicional, quando penso em M&A, em tecnologia não é o caso. A ideia da LocalB é integrar as aquisições como empresas com identidade própria, deixando ali os líderes serem líderes. Não muda a estrutura da companhia. A gente nunca perdeu nenhum fundador de aquisição. Estão todos conosco até hoje. Toda empresa que compramos continua com sua marca, com total autonomia operacional, até errar alguma coisa. Aí tudo muda, a gente sabe muito bem como que funciona o mundo corporativo. E aí o objetivo da LocalWeb é claro, dar ao cliente a possibilidade de ter acesso a tudo que é relevante para a sua jornada com a melhor experiência possível. A companhia é uma grande defensora da TES do ecossistema, principalmente porque atende, na maioria das vezes, pequenas e médias empresas. E a jornada do e-commerce é muito grande e complexa. Então você tem que trazer gente, expor no marketplace, permitir multiplicidade de pagamentos distintos, eventualmente fazer relacionamento com mais de três ou quatro provedores logísticos. É complicado. Imagina quem trabalha com venda aí, dá até dor de cabeça. Tá aí a LocalWeb tem operações em toda a jornada do cliente. Tá aí agora? Vamos ficar longo aqui. Tem outra aquisição, né? Saiu hoje, inclusive. Hoje, 5 de outubro. A da Squid Digital Media Channel. Tá bom? Para regular a aquisição da totalidade do capital social da Squid em base totalmente diluídas pela companhia. Eu peguei aqui o bonde andando. Mas tudo bem. Uma nova aquisição para a LocalWeb. E você pensa, puxa, uma matéria ali explicando tintim por tintim da LocalWeb. Nova aquisição hoje mesmo. Informa o mercado que na presente dado foi celebrado o contrato de compra e venda de cotas e outras avenças entre a companhia e os sócios da Squid Digital. Justamente, eles devem manter aí os fundadores como donos mesmo. Eles explicam um pouquinho ali essa parte da Squid. A gente não precisa entrar em detalhes, para ser sincero. Aí você pensa, puxa, agora vai andar para a empresa, né? Não. Agora o ativo cai. Abre num gap de alta e um gapzão, hein? Gapzão de alta aqui, ó. Abriu ali com os seus 1,88%. Busca 2,33%. Sim, isso é um gap grande de alta. E aí agora volta a cair 1,66% de queda. 71,56 milhões de volume. Para onde chegamos perto? Para quem acompanha o fechamento diário e o bom de análise do 22,21. Região de suporte aqui na LocalWeb, que pode se estender até o 28,6. Outra região de suporte de uma zona de acumulação que vai até o 19,32. Mas, galera, preste atenção. O ativo está com topos descendentes, mas ele não renova fundos, tá? Ele não renova fundos, o que nos deixa acreditar que, por mais distorcido que possa ser, isso aqui tudo é uma região de triângulo retângulo e que daqui a pouco estoura para o alto. Para o alto. Ainda mais porque a empresa continua se expandindo. Então, assim, não estou aqui para passar viés, nem recomendação, nem nada. Mas, está muito barato na minha opinião, minha opinião. Daí eu sigo comprado em LocalWeb. Já estou negativo, inclusive, ficando um vai e vem danado, né? Perto do meu PM. Mas daqui a pouco, talvez eu até me motive a comprar um pouquinho mais, a trabalhar uma posição. Lembrando que nós falamos de position trading lá na área de membros, no Bom Dia de Membros hoje, que perguntaram. Fiz um bizu lá sobre isso. Especial para membros. E também, quem é membro, acaba acompanhando quando eu faço alguma aquisição ali na carteira privada. Acabo comunicando ali no trabalho de posição ou uma nova entrada. Tá bom? Então, se você não é membro, venha ser membro do Amorodiero. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Botão Seja Membro está aí abaixo. E LocalWeb, muito barata. Perto do que ela deve entregar aí no futuro. Então, olha lá. LTBzinho aqui no gráfico, mesmo. Vai ficar mais bonita ainda. Tá bom? Então, abre o olho. Porque o ativo não consegue romper fundos. E num dia de mercado de recuperação, ela tá caindo. Cuidado com a pegadinha, hein? Cuidado com a pegadinha. De olho em LocalWeb. De olho no like. De olho na inscrição. Fica ligado. Daqui a pouco acho que vem vídeo de Banco Inter. Amo vocês e até o próximo vídeo.